Música Que praia tão suja! Uma garrafa de whisky? Que grande bêbado! Sai! Apanha um desgraçado! Vai! 127, 128, 129, 130 Música Já sabem que não podem fazer barulho? Epa, infelizmente este ano não são tantos nem como no ano passado. A primeira já apareceu! Segura com cuidado! Boa sorte! Cabo espero! Bom trabalho! Juntos podemos proteger a espécie! Música